Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o Espaço Pesca Novidade, mais uma novidade aqui para o www.espaçopesca.com.br Nossa loja virtual feita de pescador para pescador Gente, estou trazendo para vocês a Pointer Lurie Skin aí da Lizard Fishing Já testei, vou trazer depois para vocês na prática Silhueta super conhecida, muitíssimo bacana para pescaria Principalmente a pescaria de Tucunaré Uma opção de mercado muito mais em conta do que você encontra normalmente E olha só, quatro cores, quatro cores muito bacanas E uma isca muitíssimo bem feita Você tem essa prata holográfica, vou mostrar no detalhe Você tem essa verde branco com costas pretas A tradicional cabeça vermelha com corpo branco E essa aqui, dourada com rosa holográfica Vamos lá, mostrar no detalhe Vamos ver se a gente consegue mostrar Às vezes pode dar um pouquinho de reflexo Mas eu acho interessante Boquinha vermelha O corpo super conhecido Uma isca que nada praticamente quase numa subsuperfície Rebola muito bem O Tucunaré gosta muito desse tipo de isca Vou trazer o vídeo depois na prática Lembrando que essas quatro cores disponíveis Nós temos aqui no www.espaçopesca.com.br Eu estou mostrando a isca e ao mesmo tempo estou passando para você a foto dela E é interessante Clica no link que está aqui na descrição do vídeo Vai lá conhecer melhor a isca Ver as características Eu vou ler as características depois Vocês vão gostar demais Isca muito boa e barata, pessoal Depois nós temos aí Barriga branca O dorso verde Degradê com branco E as costas pretas As costas pretas E a boquinha vermelha Muito, muito bacana Muito bacana mesmo A tradicional Branca cabeça vermelha Só que ela tem um detalhe um pouquinho diferente A boca continua sendo vermelha Mas olha as costas dela Tá vendo? As costas dela tem um detalhe amarelado com branco O que eu gostei demais Muda um pouquinho Sai do extremo tradicional Gostei demais dessa isca E essa cor aqui Costas Costas preta Costas preta Aí, para tirar o reflexo Costas preta O dorso Dourado com branco Dourado com prata holográfico A barriga rosa E a boquinha Vermelha Então aqui as características da isca Corres 1, 4, 9 e 5 Essa aqui a 9 Tamanho também muito bacana 9 centímetros 11 gramas Tamanho ótimo para Tucunaré E outros pedadores também Mas principalmente pela silhueta O Tucunaré E o peso maravilhoso E o peso maravilhoso Para poder arremessar Uma isquinha muito bem feita Muito, muito, muito bacana Os detalhes perfeitos Um acabamento maravilhoso E nada demais Eu vou trazer o vídeo dessa isca Na prática para vocês Vocês vão ver Mas já dá para vocês conhecer Olhar o preço Que é um precinho bem bacana Uma opção muito boa no mercado Uma isca consagrada Uma silhueta Muito conhecida do pescador Que gosta demais Principalmente Para pescaria de Tucunaré Vai aqui embaixo no vídeo Na descrição do vídeo Tem um link É só clicar Você vai lá para o www.espaçopesca Já vai cair direto Na página onde tem essa isca São quatro cores Não tem mais cores que isso São quatro cores Mas quatro cores fantásticas Vale muito a pena O precinho é muito bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece daquele joinha para a gente Se você não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo pessoal Valeu Um abraço E até o próximo vídeo